Fala galera, beleza? Seguinte, segunda-feira, início de semana, preparado pra esse início, cara, vem comigo, vamos conferir todas as novidades, e lembrando, pelo visto, tem Packing Open Grátis, é, algumas tentativas grátis, vem comigo e vamos conferir tudo, vamos! Antes de avançar, não esquece, tá assistindo o vídeo, tá gostando, quer acompanhar mais vídeos como esse? Deixa aquele likeão monstro, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo, é isso, bora lá! E logo de cara, a Konami já demonstra sua nova box de épico, sim, jogadores Itália Ligue Guard, jogadores de defesa, sim, zagueiro, zagueiro e lateral, vem comigo, vamos conferir essas cartinhas, beleza? Primeiro, a gente vai pegar aqui 10 mil de GP, 50 moedas em futebol, Itália Clube, beleza? E Itália Ligue Guard, duas tentativas grátis, é isso. Primeiro, o que a gente vai fazer, antes de, mano, antes de tudo, a gente vai entrar e vai bater aquele pênalti maldoso, é isso, filho, será que a gente acerta hoje? Mano, ó, aqui, ó, o leirão, um para um lado, bola no outro, é isso, cheguei, ganhei meu prêmio, eu sei que tem muita gente que já tá conseguindo quase outro prêmio, e eu tô aqui ainda, eu já errei bastante, filho. Mas é isso, vamos avançar, belezinha, tem esse prêmio aqui, e o próximo, deixa eu ver qual é, é, tem esse prêmio aqui de preparador, e o próximo é contrato aleatório, tranquilo? É isso, vamos fechar, vamos apertar em próximo, vamos ver as novidades aqui em eventos, eventos contra A e A, Konami colocou apenas um, esse daqui, vamos aqui nos eventos contra a máquina, Konami colocou mais algum? Opa, calma, depois eu mostro isso daqui, primeiro vamos aqui no evento PVP, Konami adicionou apenas mais um, beleza, é esse daqui, ó, 100 moedas, quer dizer, 50 moedas em futebol, né? Todos os eventos aqui, quer dizer, quase todos, né? Ó lá, a gente dá 50 moedas em futebol, tranquilo? Tô ali com 27 milhões de GP, e aqui temos a liga em futebol, tem ali duas derrotas, um empate e seis vitórias. No total, a gente tá com 1.352 pontos, se a gente chegar a 1.500, a gente chega à segunda divisão. E é o seguinte, cara, não sei se é só pra mim, mas eu tenho percebido que ultimamente, principalmente nesses dias aí que a Konami não tá fazendo manutenção, cara, o servidor tá bem pesado, o autoblock tá pegando muito, tipo, tá estragando o jogo, voltando a estragar como era lá no Wii Futebol 2023, o autoblock tá atuando muito, e muitos erros de comando, tipo, você dá um passe em uma direção, vai em outra, jogador passando da bola, jogador errando domínio. Mano, ultimamente tá bem estranho esse online, espero que na próxima semana, quer dizer, quinta-feira quando a Konami mandar a atualização semanal, ela deu uma melhorada nesse game. Lembrando, nos últimos dias ela não tem feito manutenção semanal, ela vai voltar a fazer isso dia 11, do dia 10 pro dia 11, beleza? Na próxima quinta-feira. Tranquilo? Vamos fechar isso daqui, vamos recuperar tudo que a gente tem direito aqui, belezinha, 150 moedas em futebol. Tudo certo? Vamos em contrato, e aqui temos os jogadores grátis. Tá, a gente tem uma vez grátis no POTW, a gente não vai girar agora, temos sete tentativas aqui no Itália Clube, a gente não vai abrir isso aqui agora, a gente vai entrar aqui nos jogadores da box de épico. Temos aqui, primeiro, Maldini, ó, perna direita, 1,86m, 35 anos, pega de lateral esquerdo e zagueiro. O Destruidor, sim, ele é o Destruidor, tem aqui as habilidades de defesa. E, mano, posso falar, cara, essas habilidades do Maldini tá muito top. Ó, tá aí as habilidades, usamento preciso, interceptação, bloqueio. Afastamento Acrobático, Liderança, Espírito Guerreiro, passo na medida, mano, top. E aqui temos o Brasileirinho Aldair. Eu já tenho essa versão, é, lendária, isso, aquela versão épica. O Destruidor também, ele tem 1,83m, 35 anos, perna direita. E aqui tá as habilidades. Mano, outras habilidades bem top. Ele tem uma velocidade legal, quando deixar ele full, vai ter uma velocidade legal. Ó, tem cabeceio, tem interceptação, bloqueio, superioridade aérea. Praticamente as mesmas habilidades aí do Maldini, cara. E aqui temos outro, esse aqui é lateral. 1,84m, 26 anos, perna direita, lateral defensivo. Sim, lateral defensivo, muito bom. Tem as habilidades de defesa e tem a habilidade de velocidade, cara. Então, é rápido e defende bem. Tá aí. Cabeçada, chute ascendente. Não se confunda, não é chute descendente. Ó, curva pra fora, carrinho, liderança, Espírito Guerreiro. E ele também pode jogar de zagueiro, cara. Olha só, pega de lateral, direito e zagueiro. Agora, vou mostrar pra você a ficha dele full. A ficha dos três, na verdade. Então, confere aí. Vou mostrar rapidão a ficha dos três jogadores. Maldini, Aldair e Bergman. Cara, três fichas top. Konami não costuma mandar três jogadores em uma mesma box assim, ó. Brabíssimo. Agora, essa daqui, filho, tá pesadona. Então, vamos lá. Primeiro, temos aqui Paulo Maldini. Vamos apertar em máximo. Já tá com ímpeto e com ímpeto do time. E olha só. Velocidade de aceleração muito boa. E olha a fichinha dele de dedicação defensiva, cara. Talento de defesa de 99, dedicação defensiva de 99, desarme de 100. É isso mesmo, filho. Essa é a fichinha do Maldini. Agora, chegou a vez do Aldair. O BR, o Brasileirinho, tá na área. Também é destruidor de jogadas. Já tá com ímpeto e essas são as habilidades do Aldair. Velocidade de 79, aceleração de 77. Ó, o ímpeto dele é de aceleração. E a velocidade dele é maior que aceleração. Então, tá aí. Esse é o Aldair. Resistência de 80. Beleza? Agora, vamos pro Bergman. Dá um reset aqui. E agora, vamos colocar no máximo. Lembrando que ele é lateral defensivo, mas também pode jogar de zagueiro. Tá aí. Essas são as habilidades. Velocidade de 95. E aqui tá as habilidades de desarme. Tem passe asteiro, passe alto, cabeçada, curva. Mano, uma fichinha muito interessante. É isso. Pegou a visão? Cara, mano. Fichinha top. Qualquer um daqui que você tirar... Filho, você tem um ótimo jogador. Qualquer um que aparecer no seu time... Mano, é top. Maldini, Aldair, Bergman... Cara, qualquer um dos três que aparecer vai ser top. E agora, chegou o momento da gente rodar duas vezes. Sim, a gente só vai rodar duas vezes. Depois, eu vou fazer um Packing Open, mas em outro momento. Então, é isso. Vamos pra cima. Vamos ver se a gente consegue alguém. Cara, 50... Quer dizer... Duas tentativas. Será que a gente consegue um jogador grátis? É isso. Meter ficha. Konami. Manda alguém, filho. Ah, agora. Ó, lá embaixo. Volta. Já pensou um épico grátis? Belezinha? Não. Já veio aquele basicão. Só pra ficar maroto, filho. Avança. Jogador três de estrela. Konami, Konami. Manda um jogador grátis aí pra nós. Quer dizer, ela vai mandar, né? Mas eu quero um épico. Belezinha? Agora! Não. Não é épico, filho. É isso. Avança. Três de estrela. A gente conseguiu. Dois! Bagre? Não, cara. É um jogador top. Confirmar. E é isso. Fala aí. Você tirou algum épico? Veio algum jogador brabo pra você? Eu não consegui. Mas é isso. No próximo vídeo, a gente vai fazer um Packing Open atrás desse cara top. É isso.